Oi a quem apareceu, assumida! Gente, quanto tempo, né gente? Então, eu tava sem celular e eu tava mexendo pelo tablet a única coisa que eu tava com o whatsapp fez, mas não tirava foto nem nada e eu tava sem celular, por isso que eu fiquei sem gravar esses tempos e agora eu comprei um celular e agora eu vou voltar a gravar tudinho pra vocês hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu chá revelação que eu vou fazer não vai ser uma coisa grande, não vai ser não vai ser um negócio simplesinho que eu mesmo tô fazendo, eu mesmo tô arrumando tudo eu mesmo vou decorar, não vou alugar ninguém aí eu vim pra cá pra contar pra vocês, né o porquê que eu tava sumida, como eu já disse, já contei eu vim mostrar o começo dos preparativos do chá revelação e você que é novo que calde paraquedas aqui, ó vai lá, se inscreva, viu, no seu like que você vai ver muitos outros mais vídeos meu então vamos lá revelação no dia 18 de maio agora eu tô muito ansiosa, muito tô com 21 semanas, 5 meses eu vou estar com 5 meses e eu tô muito louca já muito, muito, muito louca, eu quero me ter feito antes e eu deixei pra fazer agora eu vou fazer aqui em casa mesmo e eu convidei só as pessoas da família mesmo eu convidei, foi só 25 convites mesmo que eu mandei e muitas pessoas perguntam assim ah, por que você vai fechar revelação e não faz chá de fralda? gente, é praticamente a mesma coisa é a mesma coisa porque o chá de revelação vai ser só a revelação na hora mas eu vou pedir fralda entendeu? eu pedi fralda pra todo mundo vai ser a mesma coisa no chá de fralda só eu falo no chá de revelação porque vai revelar o sexo na hora, né? eu vim mostrar pra vocês os convites as primeiras coisas que eu comprei eu mandei fazer o convite que aqui é muito difícil achar convite eu mesma personalizei vocês vão ver aqui já já no vídeo e umas lembrancinhas vocês vão ver aqui olha só o convite será assim eu mandei fazer o convite aí comprei esse saco esse saquinho transparente e esse aqui que eu vou colocar o convite dentro e vou amarrar com esse aqui porque eu aqueles envelopes que tinha só era assim de lado aí a pessoa ia tirar de lado não tinha ele inteiro que eu queria o envelope inteiro pra pessoa poder tirar eu não achei então eu comprei o saquinho pra colocar dentro pra ficar melhor vocês vão ver que eu vou botar aqui pra vocês verem eu vou montando conforme vocês vão olhando pra ver como vai ficar eu dei uma olhada na internet foi tudo da internet o convite eu tirei da internet o molde e mandei o homem fazer aí será de 18h mais 4h30 local na minha casa na minha residência aí a frase papai e mamãe estão felizes com minha espera e te convidam para junto descobrir esse serei tá M ou Teodoro que vai ser o nome presente fralda não li que a fralda o homem fez errado né ele colocou um U e um L aí a fralda fiz cadê aqui eu já fui colocando já não reparem minha letra linda só que não e o nome da pessoa atrás sabe eu coloquei atrás e fui colocando aqui que fala né a fralda aí a pessoa vai e coloca aqui ó que é presente fralda I, M, P, O, G entendeu vou ir fazendo para vocês e verem eu vou mostrando como eu vou fazendo pego o saquinho cadê o que eu já fiz aí pego o convite bota lá dentro aí ajeita pego essa fita corta eu que preferi essa fita porque ela tem esses cachinhos aí do que a pessoa amarra fica os cachinhos né não fica aquelas fitas retas aí você vai ajeitando ó gente bem simplesinho e bonitinho aí ficou assim ó atrás aí a pessoa vai ver o nome da pessoa ajeita aqui e esse aqui é bem baratinho ó 100 saquinho 2,90 só e é 100 viu aí vai sobrar saquinho aqui só aí eu vou botar já nas lembrancinhas aí ficou assim olha que fofinho que ficou pronto tô aqui na casa da minha irmã e da outra elas estão me ajudando colocando aqui o convite eu tô cortando da lembrancinha e ela não ela não quer que eu mostre ela está colando como é o nome desse aqui? uma caixa caixa aí tem esse aqui da garrafinha e o da mamadeirinha que vai ser esse aqui ó gente acabamos agora os convites essa é Marcela e essa é Ana aqui são as lembrancinhas e aqui são os convites os convites ficaram assim coloquei dentro do saquinho do jeito que eu mostrei pra vocês como era e aqui é as lembrancinhas aí nós colou o adesivo e o da caixinha aí eu vou colocar algumas coisas dentro e aqui ainda não sei totalmente o que eu vou colocar depois que eu colocar os negócios dentro eu vou botar no saquinho e vou amarrar assim entendeu? então foi o que eu disse a vocês o saquinho aqui ó esse saquinho e vou amarrar com isso aqui aí vai ficar assim e com os negocinhos dentro bem simplesinho mas bonitinho pronto esse foi os convites que eu mostrei a vocês e as lembrancinhas só os poucos eu vou mostrando a vocês tudinho 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 eu vou mostrar a vocês eu vou mostrar a vocês detalhes de tudo a próxima compra que eu fizer as próximas coisas eu vou deixar vocês por dentro de tudo por isso que vocês se inscrevam deixe seu like aí pra vocês não perderem nenhum vídeo viu e aperta o sininho aí do lado aqui depois que eu publicar um vídeo vocês vão ver sobre a outra muitas pessoas me perguntam Tamires como é isso? como é a revelação? Tamires? você já sabe o sexo? Tamires? quem mais sabe o sexo? Tamires? como vai ser revelado? muitas perguntas porque muita gente não sabe vai ser assim eu decidi tem do bolo tem da bola tem da caixa tem várias coisas eu queria dar moto que é acelerando mas meu marido infelizmente tá sem moto aí eu vou fazer o que? naqueles confete que estoura assim sai rosa e azul ou rosa ou azul eu não vou saber o sexo eu vou bater a outra agora já essa semana que entra vai eu e uma amiga minha eu ia com mãe mãe tá muito brava porque ela queria saber mas gente mãe vai dizer ela diz eu conheço a mãe que eu tenho ela não vai dizer a mim mas ela vai jogar umas veias tipo ah não disse que é isso ah não falei ela vai ficar tipo assim falando essas coisas então eu tenho certeza que não dá certo minha mãe ela vai ficar com muita raiva minha outra vou mais amiga minha nem minha amiga vai saber aí ela vai mais eu quando chegar lá na outra eu vou dizer assim moço não diga o sexo não diga não diga não diga não diga que eu vou fazer essa revelação e tal e tal como eu não quero que ninguém saiba ninguém ninguém vai saber só o médico ele vai escrever no papel é menino ou menina aí ele vai botar no papel o sexo que for e na hora que eu sair de lá eu já vou comprar o confete o confete ele tem duas cores então no confete não diz é menino ou menina não se preocupe ele é fechado é igual o fogos pra quem não sabe aí estoura assim sai toda cor aí eu vou comprar esse vou guardar dentro de casa porque não dá pra ver eu vou guardar e vou deixar guardado quando for na hora só revela pra todo mundo então ninguém vai ficar sabendo entendeu então na hora o homem vai lá eu vou mandar ele escrever no papel e do papel eu já vou mandar pra mulher da casa de festas ela já vai me dar eu já vou guardar e só vai ser revelado na hora gente eu tô muito ansiosa só quem é mãe que vai fazer chá revelação sabe porque eu não tô dormindo de noite você sabe o que é isso? eu não tô dormindo ai ai vocês veem meu Deus do céu então eu vim aqui pra falar sobre isso sobre o chá revelação mesmo primeiro preparativo do chá revelação aí assim que eu comprar outro eu vou fazer o segundo aí eu não ia nem fazer muitos vídeos porque faz tempo que eu não fiz eu tava assim mas todo mundo muita gente muita gente que eu fiquei assim impressionada eu tenho poucos inscritos mas esses poucos são muitos pra mim porque muita gente também e os vídeos também eles eu tô com saudade também eles fazem os vídeos isso me incentivou mais ainda porque né enfim então é isso gente a revelação não vai ser uma coisa grande vai ser uma coisa simples só pra família mesmo mesmo e pronto então gente fique ligado no próximo vídeo eu fico tanta coisa pra contar aqui tanta coisa e quando chega na hora eu esqueço tudo como assim? mas o próximo vídeo e eu tô pensando em fazer uns vídeos umas brincadeiras umas brincadeiras legais que é eita o lixo o carro do lixo gente olha vocês tão escutando? meu marido esqueceu de botar o lixo saindo agora então enfim gente é isso muito obrigada por vocês assistirem mais um vídeo meu um vídeo que faz tempo que eu não faço né gente? e fique ligadinho aí que vai vir mais e mais preparativos aí do chá revelação vou mostrar tanto de pra vocês viu? não saia daí não beijão e tchau 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 tchau